Arte solar sem fogo, sobe com o calor do sol. Inscreva-se no canal Petron Ecológico. Compartilhe, espalhe essa arte. Salve, salve solaristas! Ó, domingo, meio quebradinho. Vou arriscar aqui, não sei se vai dar certo, tá? Ó, é um mini biriba, a boquinha só cortada, tá? Fiz o estirantezinho aí, vai com uma faixinha, tá? O único detalhe é que são dois. É um conjugadinho aí, ó, dois mini biriba. Gente, tem um metro, um metro e um quebradinho, tá? Eu fiz os respiros aqui nele, ó. Na parte de baixo tem um respiro em cada gombo, são quatro gomos, tá? A faixinha são duas folhinhas e trinta, tá? De sanito também. E vamos ver. Ó, tem hora que bate uma brisinha, tem hora que para. Vamos ver. Ainda tem que manobrar dois aqui e filmar. Vamos ver se a gente consegue brincar aí. Aí a gente enche os dois aqui, ó. Na verdade eu só, ó, três assoprou em cada um aí, já encheu. Tá vendo? Olha a ventania que deu agora aqui, ó. Vamos ver se vai parar. Não há garante. Mas vamos brincar aqui. Vamos ver o que vai dar. Vou aguardar um pouco aí, gente, ó. Ó, gente, não tá fácil não. Bate uma brisa, para. Eu não consegui nem testar ver se tá levando a faixinha, mas na verdade os dois mini biribos pretos levam essas duas folhas de trinta brincando, tá ok? Mas não consegui nem fazer o teste ainda, só pra filmar pra vocês verem aí. Vamos ver, agora tá dando uma paradinha. Ou parece que tá, né? Se o horário é ruim, vem a brisa do nada. Mas tô tentando aqui. Aí, gente. Vai pra lá, vai pra cá. Não tem direção essa brisa. Isso aí é louco. Vamos ver, vai ter que ser na hora certa. Ó, talvez agora dê até pra fazer um testinho aqui, ó. Com a faixinha, ó. Mas já tirou do chão. Vai, ó. Soltar, vai que vai. Só tem que tentar acertar o momento certo aqui, ó. Tá meio enrolada a faixinha ali. Tem que acertar ela pra que subir, subir certo. Não, gente. Parece que deu uma paradinha. Não sei se é a hora. Ó. Na cabeça aqui, pelo menos. Por enquanto. Deu uma deitadinha. A gurizinha vem do nada, gente. Não dá nem pra... Esperar ela. Na cabeça aqui. Amém. E aí gente, parou na cabeça aqui, não sei se é o momento certo, se tá vindo uma brisa. Tá difícil brincar com eles aqui, viu. Vamos ver. Ó, deu uma estacionada. Ó, a faixinha já tirou do chão. E aí não é peso pra eles, talvez umas 3, 4 faixinhas dessa daqui seria um peso. Bate uma brisinha, para, tá de rosca. Não sei se dá pra reparar os respiros, gente. Tem um respiro por gomo em cada um, tá ok? Eu percebi que ajuda a ficar mais cheinho os balãozinhos. Eu tô usando essa tática aí também. A boca, eu não fiz diário de garrafa pet, né. Só fiz cortada, então se você respirar ajuda ele a respirar. Gente, é que não dá pra filmar tudo, mas vocês não sabem o baile que dá. Filmar e soltar um conjugado. Tenta aí pra você ver se você consegue. Jesus amado. Ó, outra brisa. Vamos ver o que dá aqui, gente. Tô brigando aqui, ó. Não posso arriscar agora, tá uma brisinha chata. Tá vendo? Aí tá dando trabalho. Solar é assim. É na paciência e no momento certo. Ó, cara na cabeça. Só tô de olho nas laterais aqui, pra ver se não tá vendo uma brisa forte. Tá vendo que ele fica dando umas murchadinhas? Tô tentando acertar o momento certo pra sair na cabeça aqui, ó. Ó. Ó como bate uma brisa do nada, gente. Muito louco isso aqui. Vamos ver. Ficou sol na cara e tudo. Não tô enxergando nada. Nem sei se tô filmando certo pra vocês, né, gente. Aí, agora consegui uma sombrinha aqui. Vamos ver. Na verdade essa brisinha é só no baixo, gente. Se ele pegar uma altura de 10, 20 metros, pronto. Já estabiliza. O duro é escapar dessa primeira brisinha. Ó, gente. Os respiros fazem diferença, viu. Ele sempre fica cheinho. Mesmo pegando brisa, ó. Continua cheinho. Tá vendo, ó. Se você quiser fazer um teste aí, muda bastante, tá. Ele não perde em questão de força. Ah, vai vazar calor. Vaza nada. Isso aqui trabalha igual ar-condicionado. Põe um ar-condicionado num cômodo e passa por uma porta. Vê se o ar-condicionado vai pro outro cômodo. Ele corta. Não passa o ar frio com o ar quente. Entendeu? É a mesma coisa aqui. Ele continua cheinho. Quando precisa de ar, ele entra. E é isso aí, gente. A gente vai testando que a gente vai aprendendo as coisas aí. Gente, gente. Tô sofrendo aqui. Tô suando. Vamos ver. Dá uma paradinha de novo. Aí você fica naquela, né. E aí? Se chega uma brisa do nada. Vamos ver. Ó. É que a gente esquece, gente. Isso aqui não é de fogo, né. É plástico. Se der errado, vai enroscar em algum lugar. Acabou, né. Não corre risco pra ninguém. É uma diversão só. Vamos ver. Ó. Tá paradinho, mas ele não sobe. Tem um ventinho virando no quintal aqui, ó. A pontinha da mão aqui. Não sei se é a hora. Ó. O vento tá puxando pra cima, ó. Até a faixinha subiu. Ó, gente. Soltei. Vamos ver. Ah, vai pegar uma brisinha feia ali. Nossa. Torcer que não caia, gente. Vou mudar de lugar aqui. Aí, gente. Capturei ele aqui. Vamos ver. Se ele escapar dessa brisinha aí, vai. Ó. Tá subindo, gente. Tá subindo. É a brisinha chata só aqui de baixo, só. Olha lá. Se parar agora que ele pegar uma altura, aí vai embora. Nossa, o passarinho quase atropelou eu aqui. Aí, gente. Subidão. Olha. Nossa Senhora. Gente, virou um raio. Vou tirar o zoom pra vocês verem. Olha aquilo. Tá subindo igual um foguete, gente. Que show, que show, que show. Ai, gente do céu, cara. Olha aquilo. Vamos buscar eles aí. Olha lá, gente. Dois mini biriba. Um metro e vinte. Duas folhas de trinta conjugadinho. Agora esquece, gente. Agora... É mar. Alto mar. Resgate alto mar. Olha lá, gente. Que show. Eita. Viva a arte do balão solar, gente. Sem fogo. Tá? Pra evitar aí problema. Ó. Tirar o zoom pra vocês terem uma ideia de onde que tá. Olha lá. Marquinha no céu, gente. Aí, ó. Quase no zoom máximo aqui, ó. Tá ruim de filmar. Gente, um abraço. Um belo domingo pra todos. Fiquem com Deus. Eu vou colocar as fotos no final aí. Gente, compartilha. Entra lá. Faz parte do canal aí. Tetron Ecologic. Balão solar. Tá bom, gente? Um super abraço. Olha lá. Parece até um rostinho, né? Olha lá. A boca. Dois olhos. É isso aí, gente. Conjugadinho. Dois mini biriba. Um metro e vinte cada um. Com respiro. Foi embora. Opa. Até perdi o balão aqui. Tirar o zoom pra vocês terem uma ideia aí, ó. Muito longe, ó. Muito, muito, muito. Gente, fiquem com Deus. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.